As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de direito imobiliário e mestre em políticas sociais, Júlio César Sanches, explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. Olá, telespectadores da TV Justiça em todo o Brasil, queridos alunos que estão nos acompanhando. Tratamos na aula passada sobre locação, seus aspectos, garantias e agora sim chegamos no momento oportuno, momento importante da nossa aula, hein? Professor, o professor explicou nas aulas anteriores que eu tenho duas formas de adquirir propriedade, é isso mesmo. Você tem a primeira forma de adquirir propriedade que é através da forma originária. Vamos lembrar sempre do uso capião. Uso capião. Depois, nós temos um segundo momento, a forma derivada de adquirir propriedade, que é através dos contratos, no direito imobiliário, contratos imobiliários. Aí tem o compromisso, promessa, compra e venda, quando ocorre a tradição, compromisso porque tem uma dívida, promessa porque vai existir, fração ideal, expectativa de direito. Olha que interessante. Antes disso, no mundo das cogitações, eu posso fazer uma proposta e aí a proposta, o comprador, o vendedor faz o aceite, vincula o negócio, até a indenização do Código Civil, ou seja, se o comprador desistir, ele perde o sinal. Se o vendedor desistir, devolve o sinal em dobro. Nesse momento surge já o direito à indenização, com a proposta e o aceite vinculado, houve a proposta e houve o aceite. Ou ainda, quando o negócio é muito complexo, aquela situação do contrato preliminar, o pré-contrato, eu posso utilizar também. Ah, professor, então eu não utilizo o proposta e o aceite, posso utilizar um pré-contrato? Pode, vai depender de cada caso, da complexidade do negócio. Mas não temos só as formas de adquirir propriedade. Quando eu não consigo adquirir propriedade, o que a gente conversou aqui? Eu vou partir para a locação, o instituto é importante. Vou partir para a locação, porque eu não quero, eu não posso adquirir propriedade através desses modos originários e derivados. Mas se eu adquirir propriedade, eu consigo fazer o quê? Transmiti-la. E como que ocorre, professor, a transmissão de propriedade? Como que funciona isso? Então, vamos explicar de forma didática para você entender, passando, brincando com o direito imobiliário. Olha que interessante, ó. Posso transmitir propriedade através da doação? Doação é o ato de doar. Eu faço a doação, mas não posso cobrar nada em troca. Se eu cobrar pecúnia, ou se eu cobrar uma vantagem, ou seja, ah, eu vou doar para você meu apartamento, mas eu quero aquela casa sua na praia. Isso não é doação? Isso é uma permuta. Aí muda o contexto, muda o contrato imobiliário também. Então, primeira forma, doação. Temos a alienação também, que é a cumprivenda, o compromisso, a promessa, como foi falado agora. E tem também o direito sucessório, né? Quando eu faço a transmissão com a morte. Deixo meus bens para os herdeiros. Aí entra lá na questão de sucessões. Então, essa questão também é uma questão, é uma forma de transmitir propriedade, uma forma que ninguém quer transmitir pela morte. Mas é uma forma de transmitir a propriedade também. Dentro disso, eu quero deixar bem claro aqui para você, para o sucesso do seu concurso, para você que presta o exame da UB, a gente sabe que muitos alunos que nos acompanham estudam para a UB, então a intenção é ajudá-lo. Você que é advogado, nos acompanha, realmente para conseguir prática jurídica, para obter informações. Vamos deixar bem claro aqui para você não errar no seu concurso ou na prática. Locação está vinculada à medida judicial a ação de despejo. Ação de despejo, quando eu falo de locação, eu tenho que falar de ação de despejo. Se não resolveu, no mundo, consensualmente, não resolveu de forma amigável, eu vou ter que partir para um litígio? Eu vou ter que partir para a ação de despejo. Ação de despejo é a ação que eu utilizo, é a ação que eu devo utilizar. Ah, professor, por que eu não utilizo a reintegração de posse? A reintegração de posse é um outro instituto ligado às ações possessórias. Essa ação de reintegração de posse e outras ações que nós temos também relacionadas às ações possessórias, é uma ação que, quando tem esburro, turbação, aí eu vou utilizar a ação de reintegração de posse. Ela está vinculada a um contrato imobiliário também, mas é o contrato de comodato, ou seja, um empréstimo gratuito, você chegou no cunhado e falou assim, meu cunhado, eu tenho uma casa na praia, eu não uso. Como você está focado em concurso, você está estudando faz seis anos, minha irmã está trabalhando muito e você está estudando focado em concurso, vou fazer uma coisa para você, vai morar, para que pagar aluguel? Vai morar na minha casa na praia? Você está focado em concurso, só que não vou te cobrar nada. É locação isso? Não, é comodato, é um empréstimo gratuito. Vamos dizer que esse cunhado aí, o seu cunhado, vire para você e fale, não, já que você está fazendo isso por mim, está me emprestando a casa, o apartamento lá na praia para eu ficar estudando, porque eu estou focado em concurso, você vai ficar com a minha chacra. Enquanto eu utilizo lá, você fica com a minha chacra, você pode utilizar a minha chacra. Aí não é comodato, né? Aí, se houve a troca, permuta. Agora, se não houve a troca, mas houve, na verdade, troca de interesse, também não é comodato. Comodato é um empréstimo gratuito, eu não quero nada em troca. Ah, vantagem ou dinheiro? Cuidado com isso, é importante deixar claro, tá? Outra questão também, professor, quando eu sou obrigado a fazer o registro no cartório de imóveis? E aí nós vamos entrar numa questão importante. A nossa intenção, o nosso programa é um curso prático e passar pelo direito imobiliário para te ajudar no concurso, para te ajudar também na sua carreira profissional. Tem muito operador jurídico que acompanha o nosso programa. Eu gostaria de explicar aqui a questão do registro. Em primeiro lugar, tabelião e registrador. Registrador faz registro, é quem trabalha no cartório de imóveis, né? Trabalha num cartório cível. Tabelião, tabelionato. O tabelião, ele faz o quê? Escritura pública. Faz escritura pública, faz declarações públicas. Então, essa é a função do tabelião. Quando eu falo de tabelião, não é por competência. Você leva no tabelião que você achar melhor, por indicação, porque aquele tabelião fica mais próximo ao seu trabalho, à sua residência. Agora, essa questão de registro, é interessante deixar claro que registro, sim. Registro de imóveis é por competência. Registro de imóveis é por competência. E aí, não tenho como escolher. Eu tenho que levar aquele determinado registro de imóveis porque é competente. Aquele registro de imóveis é obrigatório. É aquela região, eu tenho que levar lá e ponto final. Não tenho como escolher, porque ali é vinculado, é uma competência vinculada. Não tem como escolher um outro registro de imóveis, outro cartório de registro de imóveis. Lembrando sempre que tem um ditado antigo, mas é verdadeiro, hein? Só é dono quem registra, porque gera o direito real, direito real. Então, o interessante é levar, realmente, num ato de compra e venda, principalmente aquele que houve a tradição, pagou, levou, é eu incluí uma cláusula nesse contato de compra e venda, onde eu tenho um período de 15 dias, 10 dias, 30 dias, para levar esse imóvel a registro no cartório de imóveis, porque lá gera o direito real. Nós temos a matrícula, que é o RG do imóvel, certidão de matrícula, certidão de propriedade, matrícula RG. Cada imóvel deve ter um número de matrícula. Ah, professor, mas eu conheço como transcrição. Então, nos primórdios, era chamado de transcrição, que nada mais é que a matrícula, só que o nome atual, direito moderno, matrícula, transcrição anterior a isso. Quando eu falo transcrição, matrícula, eu estou falando da certidão de propriedade, do registro de propriedade. Então, só é dono quem registra. O Código Civil é bem claro, nesse sentido, que qualquer imóvel, e aí é o ato soleno de compra e venda mesmo, saindo até da alocação. Então, qualquer compra e venda ou transação imobiliária, acima de 30 salários mínimos, eu devo, obrigatoriamente, levar a registro de imóveis. E, além de levar a registro de imóveis, tem que ser feito através de instrumento público. Instrumento público. Professor, quem vai fazer o instrumento público? O tabeleão, hein? O tabeleão. É muito ruim você fazer uma confusão, para quem é de voga, para quem é estagiário, acompanha o cliente para fazer a escritura pública no cartório de imóveis. Aí o cartório de imóveis fala assim, não, a escritura pública é no tabeleão. Então, você tem que ir lá no tabeleão. Depois você volta aqui para fazer o registro. Nós sabemos que existem cidades no Brasil, municípios no Brasil, que possuem cartórios que realmente têm os dois juntos, o tabeleão com o cartório. Aí facilita, porque aí só sobe o andar, sobe o mais caro. Mas, dependendo da cidade metropolitana, é separado. Então, é importante deixar claro o serviço do registrador e o serviço do tabeleão, para você não ter problema em relação a isso, tá? Outra coisa que eu quero te falar também. Nós falamos da compra e venda, seja o bem móvel ou o imóvel. A compra e venda pagou, levou. Houve a tradição. Mas, quando eu falo de um compromisso de compra e venda, ocorre o quê? Dívida. Ou seja, eu dei 200 mil de entrada, 300 mil de reais de entrada, e ficou faltando um valor, ficou faltando 200 mil, 300 mil. Eu vou pagar parcelado. Então, o contrato correto, adequado, é o compromisso de compra e venda. E, quando eu falo do compromisso de compra e venda, é interessante frisar que é importante você pegar esse contrato de compromisso de compra e venda e fazer o quê? A verbação lá no cartório de imóveis pertinente, competente, desse imóvel que você comprou ou vendeu. Porque isso gera o direito real. Gera o direito real. E é tão importante esse direito real que te protege. Nós temos uma situação onde o comprador, ele comprou, comprou o imóvel. O vendedor recebeu lá 400 mil reais, 500 mil reais de entrada. O restante parcelado. No final do contrato, o vendedor sumiu. O sujeito foi para outro país. O comprador ficou desesperado, porque ele pagou. Pagou, pagou o sinal e pagou as parcelas. Mas, pagou a última parcela, o que aconteceu? O vendedor sumiu. Dizem que o vendedor foi parar em outro país para fazer um curso. Vai saber onde foi parar esse vendedor. E aí? O que eu devo fazer? Como proceder nessa situação? Ou naquela situação que o vendedor falasse, olha, agora que você quitou, eu vou te cobrar uns, pelo menos uns 100 mil a mais, uns 50 mil a mais, porque senão eu não vou levar registro, não. Não vou lá no cartório de imóveis, não. Porque tu me valorizou, você pagou parcelado. Como que eu vou proceder, eu, como comprador? Cabe o Instituto, uma ação chamada adjudicação compulsória. Olha que interessante, hein? Adjudicação compulsória. Uma ação que se parece muito com a obrigação de fazer. No direito imobiliário, nós usamos esse termo. A ação adequada, adjudicação compulsória. Essa ação, eu vou obrigar, vou obrigar o vendedor a realmente fazer a escritura pública, na verdade, levar a registro aquele contato de compromisso de compra e venda. Olha que interessante. Então, adjudicação compulsória. Essa ação de adjudicação compulsória, na prática, eu tenho que tomar muito cuidado. É uma ação de obrigação de fazer. Porém, muitas vezes, eu consigo o êxito dessa ação. Consigo o êxito dessa ação, mas eu não consigo, depois, no final dessa ação, depois de dois, três, quatro anos, no período que ela tiver que durar, eu não consigo levar a registro, porque tem algum vício. Como assim, professor? O contrato de compromisso de compra e venda pode ter uma diferença em relação à metragem. Vamos fazer o seguinte raciocínio. O contrato de compra e venda, no contrato de compromisso de compra e venda, está discriminado a 200 metros quadrados. Mas, na transcrição, 201. Na matrícula atual, 220. Uma diferença de metragem. Como tem essa diferença de metragem, muitas vezes, mesmo com a carta de adjudicação, que é o objetivo dessa ação, a ação de adjudicação compulsória, o final dela, o meu objetivo, o meu sonho como autor dessa ação, é a carta de adjudicação, eu não vou conseguir registro no cartório de imóveis, porque existe algum impedimento. Então, a ação de adjudicação compulsória, na prática, eu quero trazer essa informação na prática para você, para você que presta concurso, é uma ação de obrigação de fazer. Naquela situação que o vendedor se nega, se nega após a quitação do imóvel, foi quitado, o comprador quitou o que ele combinou com o vendedor, o vendedor se nega a fazer o ato final, a escritura definitiva. Nessa situação, cabe essa adjudicação compulsória, essa ação é usada nesse momento, mas o que eu faço com essa adjudicação? Se ela não for redondinha, se não tiver tudo certinho, todos os documentos pertinentes, o compromisso comprimido, devidamente registrado na matrícula, bater a metragem, com a transcrição, com o contrato, eu vou ter um problema sério, porque eu não vou conseguir o registro. E se eu não conseguir o registro, o que eu vou fazer depois? Eu vou ter que ingressar com uma ação de uso capião, porque é o título originário, uma matrícula nova. Então, cuidado com essa ação de adjudicação compulsória. Muito pertinente, importante trazer no nosso programa, que a gente realmente está fazendo um resumo prático do direito imobiliário para você, com muito carinho, mas cuidado com essa ação de adjudicação compulsória. É uma boa ação de se trabalhar? É uma boa ação, mas tem que estar tudo redondinho, quando eu falo redondinho, as informações devem bater. Porque quando for informações confusas, o interessante é você trabalhar com a ação de uso capião. O uso capião é o instrumento, é o verdadeiro instrumento que você consegue regularizar. Imóveis, aqueles imóveis que não têm fim, cheios de herdeiros. Então, o uso capião que vai salvar, porque é originário. Lembra que eu falei para você? Que eu tenho duas formas de adquirir propriedade, a primeira originária e a segunda derivada. Na primeira originária, eu falei para você também, que é através do uso capião. A forma de adquirir propriedade originária é a cara do uso capião. E como que eu faço, professor, para utilizar do uso capião? Tem que ter requisitos. Quais requisitos, professor? Três requisitos importantes. Não pode faltar no uso capião, não pode faltar na sua resposta para concurso público, na sua resposta para o exame da UB, na sua resposta também na graduação. Então, requisitos principais do uso capião, vontade de ser dono e ônibus na posse, lapso temporal, vai depender de cada uso capião. Extraordinário, 15 anos. Ordinário, 10. Constitucional, 5. Abandono de lar, 3. O domiciliar, uso capião novo. Temos o uso capião também coletivo, entre outras espécies, os mais utilizados, estamos resumindo. Quando eu falo do uso capião, além desses requisitos, lapso temporal, vontade de ser dono, que é ônibus na posse, posse mansa e pacífica, e ainda, né, e ainda, mais a função social da propriedade, quando eu estou falando de um uso capião bem feito, com todos esses requisitos, eu vou conseguir êxito na ação, eu tenho mais chance de conseguir êxito. Então, cuidado com essa adjudicação, como o senhor. Professor, falou em locação, despejo. Falou em comodato, reintegração de posse. E chegou o momento, chegou a hora da boa pergunta. Vamos lá. Quando eu utilizo a ação de despejo ou reintegração de posse? Excelente pergunta, no momento correto. Olha que interessante. Então, ação de despejo, eu sempre vou pensar em um contrato de locação existente. Então, se eu vou falar em ação de despejo, quando tem um contrato de locação existente e onde os envolvidos no litígio sejam pessoas, partes, que estão no contrato de locação. Como assim, professor? Olha um exemplo interessante aqui. Muita gente faz uma confusão, fala assim, ah, vou ingressar com uma ação de despejo. Olha que exemplo interessante. Você faz a locação, você é locador, proprietário, faz a locação de imóvel. Fez a locação e de um apartamento. E esse apartamento, ninguém usa a vaga de garagem. O sujeito percebe que não tem ninguém nessa vaga de garagem, começa a guardar o carro dele. Mas o locatário, o inquilino, depois de quase dois anos de um contrato de locação em vigência, ele fala, opa, comprei um carro. Agora vou usar a vaga que está no contrato, vinculado ao contrato de locação. Chega lá, tem um sujeito com o carro na vaga. Liga para o locador, para quem faça a administração do imóvel, reclama. O locador vai atrás desse sujeito, esse condomínio, direito imobiliário também envolve condomínio, na hora que é complexo, é apaixonante, vai atrás desse sujeito e fala assim, olha, pode sair, essa vaga é minha. O locatário vai usar essa vaga. Eu não moro nesse prédio porque eu aluguei. Eu tenho a posse indireta, ele tem a posse direta, mas a vaga é dele. Pode sair. E esse condomínio fala, não vou sair, não vou sair porque já estou usando a vaga dois anos e ninguém percebeu, agora vou ficar com essa vaga aqui. E aí o locador vai fazer o quê? Ah, vou ingressar com uma ação, despejo. Fácil, professor, esse probleminha que o senhor está passando para nós agora no Saber Direito. Fácil? Não é despejo, hein? Porque a relação de locador-locatário é locador-locatário. Locatário-locador, inquilino-proprietário. Quando envolve essas partes, mais o contrato de locação, é despejo. No caso dessa ação, eu vou verificar ações possessórias, que é outra coisa. Ou seja, reintegração de posses, se foi parcial, total. Ou outras medidas judiciais, se houve turbação, esbulho, mas não é ação de despejo. Cuidado! Ah, professor, então, agora entendi. Porque muita gente faz confusão. Ah, tem um contrato de locação no meio da história, no meio do problema envolvido? É fácil. É ação de despejo. Mas você precisa analisar que tem que ter um contrato de locação para ser despejo, mas as partes envolvidas no litígio devem fazer parte desse contrato de locação. Porque se as partes forem terceiros, você esquece, hein? Você esquece. Não é ação de despejo, mas é ação de reintegração de posse ou outras medidas judiciais que nós vamos localizar ali nas ações possessórias. Então, muito cuidado com isso. Manutenção da posse, tem outras ações, outras medidas aí. despejo, ação de despejo, vamos acabar com essa lenda. Não é mais, né? Nunca foi apenas para a falta de pagamento. Despejo serve para rescindir o contrato de locação. Tanto é um exemplo que eu gosto de falar muito em aula, de cursos práticos, é o exemplo do sujeito que chega no locador e fala assim, professor, eu entrei com uma ação de despejo por falta de pagamento. Mas essa ação demorou muito tempo, essa ação demorou quase dois anos, rito ordinário, não teve audiência, igual o professor falou. E essa ação de despejo durou quase dois anos, quase três anos. Mas depois de quase dois anos de alguma coisa, o locatário sumiu, abandonou o imóvel. Tranquilo, né, professor? Eu pego e já entro no imóvel, é meu, eu tenho o domínio dele, na matrícula do imóvel, no registro, é meu nome que está lá. Cuidado, hein? O interessante nessa ação, para você conseguir emissão da posse, é informar ao douto, o juízo, informar ao Poder Judiciário que ocorreu esse fato de abandono, que ele não abandonou. E aí sim, com a autorização judicial, você entra na posse do imóvel. Por quê? Senão você pode correr até crime. Por quê? Você entra no imóvel que é seu, tudo bem, é seu, mas porém a posse direta é de outra pessoa. Pode ter bens que guarnecem esse imóvel. E aí você, como locador, pode ter algum problema. Essa ação pode virar contra você. Depois o locatário aparece e ingressa com uma ação, uma ação de danos materiais, acumula ainda com dano moral, não sei, dependendo do que sumiu, toma cuidado com isso, tá? O despejo tem começo, meio e fim. Então, se no meio do caminho aconteceu alguma coisa, você tem que informar. Você tem que informar esse poder judicial que você está utilizando, esse doutor juiz, que ocorreu aquele fato, para que você, com uma ordem judicial, com uma autorização, possa ocorrer a missão da posse, possa adentrar no seu imóvel. Então, cuidado com isso em relação ao despejo. É complexo, hein? Despejo não é tão simples assim. Falando agora, eliminar despejo, olha que tema interessante, hein? Professor, cabe ou não cabe eliminar despejo, hein? A lei 12.112, de 2009, alterou pouca coisa na lei 8.245, de 91, mas uma dessas coisas é a questão do fiador. Ele agora pode sair, não é perpétuo, né? Não fica preso ao contrato, mas agora sim ele levanta a mão e fala, quero sair do contrato. Pode? Vamos ver se o pessoal aprendeu. Pode. Fica preso ao contrato 120 dias. 120 dias após a notificação do locatário e do locador. Fica preso ao contrato, mas pode sair. No caso das liminárias, houve uma alteração também, porque agora cabe eliminar. Pode ser usufruída, eliminar o efeito, a classificação correta, as tutelas de urgência. Nós temos duas, temos a medida cautelar, antecipatória ou incidental, e temos aí a tutela antecipada. No despejo, no caso despejo, falando do efeito eliminar, é interessante que com a nova lei, cabe, mas não é para todos os casos, né? É preciso analisar a lei 8.245, com cuidado, 91, porque existem hipóteses que eu posso utilizar a eliminar. Uma vantagem, lá no comecinho do programa, na nossa primeira aula, que eu falei do contrato de locação sem garantia, é o fato de eu utilizar, poder utilizar o pedido do efeito eliminar, de despejo, quando o contrato não tem garantia. Porque quando o contrato tem garantia, muitas vezes, eu não vou poder utilizar, ou, se não, vou ter que calcionar esse valor. Qual o valor, professor? Pelo menos 3 meses de aluguéis, preciso calcionar para ingressar com a ação. Então, cuidado com isso. Professor, então, é interessante fazer um contrato de locação sem garantia? Dependendo do caso, dependendo do cliente, tudo é muito complexo no direito imobiliário, é importante analisar sempre o caso concreto. Mas o fato que você pode fazer um contrato sem garantia, você pode fazer um contrato sem garantia, e a vantagem é justamente essa. Você pode usar os efeitos de uma liminar, diferentemente de um contrato que tenha garantia. Então, está justamente aí a diferença. E aí tem aquela questão da denúncia cheia e vazia que a gente conversou bastante nas outras aulas. Você pode utilizar um contrato com uma denúncia cheia ou uma denúncia vazia desde que o período do lápis temporal seja no mínimo de 30 meses. 30 meses, a lei não obriga, a lei 8.245, ela não obriga você a fazer um contrato de 30 meses. Mas se você fizer um contrato de 30 meses, ela te dá um plus, te dá um bônus. Qual que é? Denúncia vazia, não precisa justificar. Se você não segue a orientação, ela não te obrigou, a lei não te obrigou, a lei 8.246, porém, você não vai ter esse plus, você vai ter que fundamentar essa solicitação da devolução do imóvel. Então, a denúncia tem que ser cheia. Olha que interessante. Chegou o momento, mais uma pergunta, né? O que é purga da mora? Muitos operadores jurídicos atuando no mercado, no ramo do direito imobiliário, que é complexo, olha que complexidade desse ramo, maravilhoso. Costumo dizer que o sujeito, seja quem for, tem duas coisas que ele tem que ter na vida. Ele tem que se alimentar, alimentação e moradia, tem que morar em algum lugar. Pode ser mais simples ou não, mas ele tem que morar em algum lugar. Então, são direitos essenciais. O direito imobiliário deveria realmente, a criança deveria ter acesso ao direito imobiliário lá na escola. Defende o direito imobiliário e constitucional. Olha que interessante aqui. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Muita gente, muito locatário, não sabe que tem esse direito. É um direito que você, locatário, tem. Então, se ocorrer o atraso do aluguel, você tem um direito depois de dois, três, quatro meses, seis meses, um ano, assim que você recebe a citação para apresentar a defesa e quando você é citado, quando o locatário é citado, ele tem a possibilidade de apresentar a defesa, que é a contestação, ele tem a possibilidade de entregar o imóvel, ele tem a possibilidade também de empurrar a mora. Ou seja, ele soma toda a sua dívida, os aluguéis, os juros, as multas, é tudo, hein? Não adianta pagar errado não para purgar a mora. E paga os honorários de locatícios também, vai lá e pum, está aqui. Quanto eu estou devendo? É 15 mil reais? 15 mil e 300? Está aqui, estou pagando. Pronto. Pagou. Ah, professor, mas aí o locador vai falar assim, agora devolve o imóvel, já que você pagou. Não, o contrato continua em vigência porque você purgou a mora. É um direito seu como locatário. Você pagou tudo que estava em débito. Você pagou, resolveu o problema. O contrato, vai continuar. Ah, professor, legal, gostei. Eu sou locatário e tem um locador, ele é meio complicado lidar com ele, viu, professor? Eu vou fazer isso, já que o professor falou de purgar a mora, eu vou fazer isso só para dar um susto nele. Eu vou gastar mais, eu vou ter que pagar multa, eu vou ter que pagar juros, eu vou ter que pagar uma multa de locatício, qualquer outra despesa que o locador tiver para me cobrar. Vou fazer isso, vou fazer pelo menos várias vezes, cuidado, hein? e aí é uma vez só, você pode fazer isso no contrato de locação uma vez só, purgar a mora e o contrato continua em vigência, não pode virar a festa, né? A festa do caqui, você faz isso várias vezes para provocar o locador, é uma vez só, é um direito que você tem, interessante, hein? Então, purgar a mora, tem muita gente aí que atua em direito milenário e não sabe que direito que é esse termo, Então, você agora já sabe, purgar a mora é um direito, é um instituto, quem tem direito? O locatário de pagar todas as despesas e manter o contrato em vigência, todas as despesas e débito, então, multa, juros, ou na área de locatícias, vai que está tudo e o contrato continua em vigência. Olha que interessante, então, esse é o tema, olha que bacana, muito bom, hein? Chegamos no momento especial aqui, que vamos falar um pouquinho mais de outras ações locatícias. Quero falar para você que nós falamos das ações locatícias. Existem as ações possessórias e as ações locatícias. Existem as ações do direito de vizinhança. Quando eu falo das ações possessórias, nós temos manutenção da posse, reintegração da posse, entre outras, né? Quando eu falo das ações locatícias, nós temos várias ações, hein? Despejo, mais utilizada, hoje com o programa, você que assistiu o nosso programa, com certeza tirou da sua mente essas lendas aí do direito imobiliário, já a locação, despejo, eu só posso, com falta de pagamento, não, você já sabe agora que despejo é para qualquer descumprimento contratual, despejo por falta de pagamento é um dos motivos. Falamos também da revisional, aquela situação que o locatário fala assim, não, o aluguel está caro, hein? Ah, o aluguel está muito caro, eu quero pagar o valor de mercado. Tem a situação também do locador, não, não. Meu imóvel está muito barato, o que é isso? Não, está muito barato, vamos aumentar esse valor. Acabou de fazer o metrô do lado, professor? Não, o valor de mercado é outro. Então, tanto o locador como o locatário podem usufruir do instituto da ação revisional. Vai aumentar ou vai diminuir? E aí, a gente faz um paralelo para você que gosta de direito de família também, com as ações de alimentos. As ações de alimentos, quando a mãe ou o representante legal, representante do menor, acha que o pai está pagando pouco de pensão alimentícia, o que ela faz? Revisional. E vice-versa, quando o pai acha que está pagando muito, ou a mãe, porque depende da guarda, também está com uma revisional, tanto para aumentar o valor, para diminuir o valor. Então, cuidado com isso, hein? Revisional, quando eu falo de revisional no direito imobiliário, eu estou falando da possibilidade do locador ou locatário solicitar ao Poder Judiciário que o pagamento seja maior ou menor, maior ou menor. Cuidado com isso. Falamos da questão da ação de consignação de pagamento de aluguel. Quando é que acontece isso, professor? Vamos equiparar a ação de procedimento especial, a ação de consignação de pagamento, o credor some, eu não quero deixar de pagar. Lá no direito do trabalho, essa medida judicial de consignação de pagamento é maravilhosa. Ele utilizar o direito civil, é o direito do trabalho, é o direito do trabalho também. Quando o patrão, o empregador quer pagar e não acha o funcionário, o funcionário assumiu, o que ele faz? Consigna de pagamento. Então, em qualquer situação, para ficar mais prático, mais de idade, qualquer situação onde o credor some, aquela pessoa que eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar um salário, eu tenho que pagar algum valor, some, eu não estou achando ele, o que cabe a mim? Consigna o valor. Porque se não de certo, eu me torno errado. Vou ter que pagar depois juros, multas, ou não há advocatícios. Então, para evitar isso, eu faço a consignação e pagamento. No caso do aluguel, eu tenho que fazer isso também. Então, porque se não, já pensou, corre até um risco de uma ação de despejo aí. Então, eu tenho que fazer isso também. Professor, e naquela situação que eu comprei um imóvel, comprei esse imóvel, mas não coloquei no meu nome? Me orientaram, viu, professor? Isso é um risco, hein? O pessoal que atua no direito imobiliário, sempre tem que orientar ao registro público, fazer a coisa certa. Está lá no Código Civil, acima de 30 salários mínimos, tem que ser um ato solene, escritura pública, leva para registro, só é dono que registra. Mas ainda existe muito no Brasil, falando um pouquinho das ações, para trazer a questão prática também, no Brasil existe ainda muito aquele boato que o pessoal compra, ele fala, não vou levar registro no cartão de imóveis, não, depois lá para frente, daqui uns três anos, eu dou uma desafogada, eu vou lá e levo para o registro de imóveis, e faço o registro, faço a escritura pública, faço o registro. Com o passar do tempo, você esquece, não faz, por falta de condições financeiras, e aí o que acontece? Aparece um perito avaliador para fazer a avaliação, porque o verdadeiro dono, porque dono é quem consta, o verdadeiro proprietário é quem tem um domínio, ou seja, quem tem um nome lá no cartório de imóveis, esse verdadeiro proprietário, porque é o último que está constando na matrícula de imóveis, princípio da anterioridade, do registro público, esse sujeito que está lá, ele fala assim, ele financia, ele faz um empréstimo e coloca esse imóvel, está constando no nome dele, não está constando no seu, você tem um contrato de gaveta apenas, esse contrato está guardadinho lá na sua gaveta, com esse vendedor, mas esse vendedor vai e faz um empréstimo e dá como garantir esse imóvel, e aí você fala, e agora? Chegou o oficial de justiça, fez a avaliação do imóvel, o que eu vou fazer? Ah, tranquilo, ações possessoras, mas você não é legítimo possuidor, você tem a posse direta, mas não tem direta, ou não tem o domínio, posse é diferente de domínio, e aí cabe o quê? Cabe o instituto do embargos de terceiro, você é terceiro nessa relação, vendedor, que não é mais o proprietário porque ele vendeu para você através de contato de gaveta, está sendo cobrado pelo, esse vendedor que vendeu para você por um terceiro, e esse terceiro não sabe que é seu, porque isso daí não gerou publicidade, não está registrado no cartório de imóveis, cabe a ele fazer o quê? Cobrar, cobrar e bloquear os bens que foram achados desse vendedor que vendeu para você, ou ainda, você que não faz o registro, o risco ainda é da dupla venda, também, esse sujeito, esse vendedor, você não levou para o cartório de imóveis, não registrou, ele vende para um, para outro, quando vem, vendeu para cinco o mesmo imóvel, então é interessante no direito imobiliário é sempre praticar o registro do cartório, gera publicidade, todo mundo fica sabendo, professor, como assim publicidade? As certidões, quando fala de certidão de matrícula e outras certidões, qualquer um tem acesso, não é só o proprietário que tem acesso a uma certidão de matrícula, não, qualquer um tem acesso a certidão de propriedade, certidão de matrícula, basta você passar o número do registro do imóvel, ou seja, o número da matrícula, ou ainda, você pode passar até o nome, a busca é feita para o endereço, passa o nome da rua, o CEP, o número do imóvel que você vai localizar, existem situações, é boato, mas é verdade, até para deixar a aula mais didática, existem boatos que o sujeito, o namorado da filha dele, qualquer lugar que passava, de carro, falava, aquele imóvel é meu, aquele ali está alugado, é meu também, esse sogrão aí, ele falou assim, opa, esse cara que está namorando a minha filha, ou ele tem muitos bens, ou ele é um contador de história, contador de vantagem, e começou a notar, opa, padaria, endereço, tal, número, tal, ali ele falou que é dono também, endereço, tal, número, tal, e foi num cartório de imóveis, da jurisdição, aquele cartório ali, competente, e ele fez a busca por endereço, nenhum desses imóveis constou, esse, o seu genio aí, como dono desse imóvel, nenhum desses imóveis, ah, professor, mas aí eu fiz contador, de gaveta, mas será que todos esses imóveis que ele falava que era dono, era feito contador de gaveta? Então, essa busca pode ser feita, tanto, pelo nome, da rua, e número, como pelo número de matrícula, lógico, o número de matrícula é mais fácil, mais rápido, já é o número, já é o RG do imóvel, então, toma cuidado com isso. Chegou um grande momento também, mais uma pergunta, né? Quando utilizo a ação de consignação? Quando eu falo de locação, quando utilizo a consignação de pagamento de aluguel, de aluguel, é quando o locador some, ou quem o represente, né? Esse locador tem uma imobiliária, esse locador tem um corretor que faz a administração dos imóveis dele, ou um advogado que faz a administração de imóveis, sumiu esse sujeito, não acho, o que eu faço, professor? Eu vou lá, não pago, é fácil a resposta, professor, não pago em economismo, não, porque se você não pagar, depois pode correr o risco de ter uma ação de despejo contra você, ah, mas aí eu vou e pulgar a mora, eu estou craque agora depois da aula, né? Vou e pulgar a mora, tranquilo, só que você vai ter várias despesas, honorário de locatício, juros, multa, então, o correto é consignar, consignação de pagamento de aluguel, você ingressa com a medida judicial, tem autorização, faz o depósito, faz o depósito, o judicial, e esse depósito fica ali disponível para o locador fazer a retirada desse valor, por quê? Você inibe cobrança de juros, juros, multas, ação de despejo, que você vai ter que gastar com isso também, então você inibe, o correto é isso, consignação, nesse momento que você vai utilizar, não só no direito imobiliário, no caso da locação, mas para tudo, em qualquer situação que o credor sumiu, e você tem aquela obrigação de pagar para que o direito não vire contra você, o que resta fazer é consignar em pagamento, ação de consignação em pagamento, no caso do direito imobiliário, locação, ações locatícias, eu vou consignar o valor do aluguel, vou consignar o valor do aluguel, porque aí eu fico livre de multa, juros, inclusive uma ação de despejo, para que não seja surpreendido, olha que interessante aí, olha que boa pergunta, então interessante, professor, legal, então no contrato de locação, eu posso ter vários anexos, é isso, é isso, em um contrato de locação bem feito, que é aquele contrato que tem título, que é aquele contrato que tem qualificação das partes, quando eu falo de qualificação, aquela mesma utilizada lá no 282, o CPC, que é aquela qualificação de nacionalidade, estado civil, aquela qualificação que você menciona a profissão do sujeito, RG, CPF, essa qualificação tem que ser bem feita, tanto o locador como o locatário, eu também, em um contrato de locação, tem que ter objeto do contrato, ou seja, aquele objeto que foi feito a locação, em um contrato de locação, eu preciso ter o valor do aluguel, isso é importante, valor do aluguel, preciso mencionar o valor do aluguel, reajuste, garantias, tem ou não tem, se for imóveis, bens imóveis, eu tenho que olhar o que? A lei 8.245 e 91, então eu vou trabalhar com uma garantia de três, ou nenhuma, porque é facultativo, pode ser escrito ou não, a regra, no caso do contrato de locação por temporada, escrito, professor, feito tudo isso, eu devo praticar os atos iniciais, exatamente, as certidões do locador, locatário, tem que fazer isso, tem que conhecer quem é o meu inquilino, tem que conhecer quem é o meu locador, é importante fazer isso, autodivistoria inicial, autodivistoria final, tem que ter isso também, além disso, eu posso colocar informações anexas a esse contrato, no caso da calção, eu posso colocar uma matrícula, daquele imóvel que foi dado em garantia, lembrando que a calção não é garantia pessoal, é uma garantia vinculada ao bem imóvel e ao imóvel, calção, e cuidado com a calção, muita gente faz confusão com o fiador em todos os sentidos, o fiador é a obrigação pessoal, se alguém não pagar, ele paga, a calção não, é o bem, e o bem, você deu como garantia esse imóvel, e falou assim, ah, meu único imóvel, eu vou dar como garantia, como calção, se você não consegue pagar o aluguel, você perde esse bem, porque na calção não existe uma proteção, ah, meu único imóvel, cuidado com isso, cuidado que também existe já uma jurisprudência sendo alterada nesse sentido, então toma cuidado com isso, o interessante é que o fiador não tem jeito, ele não pode alegar que é bem de família, na calção ainda existem entendimentos que sim, que pode falar, não, é o único imóvel, então é importante o locador se atentar em relação a isso, e realmente verificar que esse imóvel não seja o único bem desse sujeito, principalmente para moradia, porque senão também pode ter problema em relação a isso, para execução, então toma cuidado em relação a isso. Vamos lá, então resumindo a aula de hoje, locação, é complexo ou não é? É uma organização muito vasta, temos aí, Estatuto da Terra, depois Código Civil que vai tratar do assunto, lembrando, vagas autônomos de garagem, bens móveis, também Código Civil, temos a questão de espaço para publicidade, também Código Civil, serviços, locação de serviços, hoje, muito absorvido pela organização trabalhista, essa locação de serviços, mas também Código Civil, obras, contrato direito moderno, tratado pelo contrato de empreitado, alterada, mas também ainda alguma coisa, Blocórdia Civil, e ainda temos a Lei 8.245, alterada pela Lei 12.112, de 2009, que vai tratar das locações de imóveis residenciais, não residenciais, que é o comercial, e ainda locação por temporada, olha que interessante, olha quanta coisa você aprendeu, e tem muito mais aí, então, espero você no nosso próximo programa. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E aí 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 Tchau, tchau.